Olá, meu nome é Verlange, eu sou enfermeira do trabalho aqui do Hospital de Câncer de Barretos, atuo aqui na empresa há 10 anos. Eu fui diagnosticada com câncer ano passado, em março de 2013. No ano de 2013, eu fui fazer o meu preventivo, a mamografia. Para mim, ia ser como um exame que eu estava fazendo anualmente, sem problema nenhum. Porém, na hora do exame, a técnica de radiologia pediu para que eu esperasse um pouquinho, que a médica iria visualizar a imagem para depois me liberar, para que eu pudesse voltar às minhas atividades do trabalho. Aí já fiquei um pouco apreensiva, porque demorou um pouco a moça chegar e voltar com a resposta. Depois dessa minha espera, a médica veio até mim e falou que necessitaria fazer nova mamografia. Em cima dessa imagem, eu passaria para fazer uma biópsia. Logo depois que foi feito o exame de biópsia, eu fui chamada, alguns dias depois, para receber o diagnóstico. E o médico foi muito claro comigo e falou que realmente era um câncer. Emocionalmente, eu fiquei muito abalada. É uma notícia que a gente nunca espera receber. E por mais que você veja curas em pessoas aqui, porque a gente está dentro do hospital, e a gente vê muitos relatos de cura, passa um filme na sua cabeça. De primeiro, primeiro momento, eu optei por não contar para a minha família. Então, eu pensei assim, vou poupá-los. Eu sou do Paraná, mas moro aqui em Barreto sozinha. Então, eu pensei, eu não vou falar para a minha mãe, não vou falar para a minha filha, nem para as minhas irmãs. Então, eu tive esse receio de dar essa notícia para elas e elas se preocuparem. E eu lembro muito bem que o meu cirurgião, conforme ele foi marcando a data da cirurgia, ele ia solicitando para que eu voltasse nas consultas. E ele chegava e falava, você vai ter que falar para alguém da sua família, Verandes. Mas eu ficava com receio. Aí eu peguei, já quase nas vésperas da cirurgia, eu liguei e contei para as minhas irmãs e para a minha filha. Então, o carinho da família, o apoio, independente se você está longe de casa assim como eu, para mim foi de suma importância, porque eu fiz a cirurgia, eles vieram aqui para Barreto cuidar de mim, graças a Deus, tudo correu muito bem. O que eu quero deixar para você, mulher, é que quando eu recebi o meu diagnóstico, ele foi um diagnóstico muito preciso. E aquele medo que você tem de vir fazer a mamografia, que é um exame que muitas mulheres relatam que é dolorido, deixe isso de lado. O importante é que você faça esse exame. A dor é mínima e suportável, ao invés de você deixar de fazer o exame e depois você ter consequências maiores. Então, mulher, faça o seu exame de mamografia, assim como eu fiz. Foi diagnosticado o câncer de mama, porém numa fase bem inicial. Eu lembro muito bem que eu questionei o meu médico. Doutor, será que faltou eu, Verlange, fazer o autoexame da minha mama? E ele comentou comigo, Verlange, o autoexame da mama, que é aquela palpação que nós mulheres temos que fazer sempre antes do ciclo menstrual, seria muito difícil, praticamente impossível, de eu palpar algum nódulo. Porque o meu nódulo era muito pequenininho e somente na mamografia esse nódulo seria visualizado. Então, mulher, quando você pensa assim, Ah, eu estou palpando e não estou sentindo nada, está tudo certo. Não. Você vai ter que, independente da sua palpação, você vai ter que fazer o exame de mamografia. Quando você palpa um nódulo na sua mama, ele já está grande. O importante é você passar por esse exame, deixar de lado esse receio de ter a sua dor, para que você tenha um diagnóstico precoce. O meu foi precocemente diagnosticado. Eu tive que passar pela cirurgia, sim. Não fiquei livre da cirurgia. É um processo muito dolorido fazer a retirada de toda a glândula mamária, que eles chamam de mastectomia radical. Eu não passei nem pelo quadrante, que muitas mulheres tiram o quadrante. O médico optou por fazer uma cirurgia com uma área de maior abrangência para me dar segurança de que todas as células ali em volta seriam retiradas. E para a minha alegria e por a glória de Deus, acabou que o meu exame de nódulos axilares eram benignos. Então, eu não precisei fazer nem quimioterapia e nem a radioterapia. Eu só passei pelo exame cirúrgico. E agora, todos os anos, eu continuo fazendo o meu acompanhamento. Não é porque já fez a retirada dessa mama, dessa glândula, que eu não tenho que continuar fazendo a minha prevenção. É uma constante na minha vida.